Ô Tigrinho, eu tô sabendo que você foi chamado lá no cartório de protesto? Foi lá no cartório de protesto pra pagar um negócio lá do velório, você acredita? O que que aconteceu, Tigrinho? Nunca fui chamado pra essas coisas, porque lá o cara tá lá, ia... ia... coisar meu nome lá. E você não foi pra protesto mesmo? Protesto. Eu nem sabia ainda dizer isso, você acredita? É, Pio, o vereador tá matando a população de Pereira Barreto. Esse negócio aí é de dois anos atrás, parece, meu cunhado faleceu. Minha irmã tava lá em São Paulo, que ele faleceu lá. Aí o povo chegou primeiro, aí tá de preencher os dados, né? Aí eu fui lá e preenchi. E eu nem sabia dizer aí, querido. E chegou pra você? Agora esse dia chegou, me chamou lá, cheguei em casa, tinha um bilhetinho lá do cartório. Pra mim aparecer lá urgente. Chegou lá? É isso aí. É? Graças a esses vereador que tá aí, né? Coisa bonita, hein? Pelo amor de Deus, esses vereadores. Se Deus quiser, não vai ganhar mais nenhum desse. E que não foi feito até em outras câmaras pra trás, que hoje, essa câmara aqui, e eu dou os parabéns ao Luiz Bolão, ao Virgílio, ao Big, ao Sodinho, ao Nilson, que está nessa casa com a gente. Eu, quando eu decidi entrar na vida pública, eu privei de algumas coisas, mas da verdade nunca. E do que é certo, eu com certeza estarei aqui votando a favor do que é certo e do que for correto. Então, eu espero, espero aqui que os vereadores já analisaram, né, o que foram dados pra eles na segunda-feira e que ajudem nós nessa causa aí. De uma forma, dizer que também sou favorável a esse voto. E quero dizer aqui a todos os vereadores também, que em momento nenhum nós corremos daquilo que foi concluído. Porque aqui cita cinco, seis vereadores que apoiaram, todos apoiaram. Todos aqui apoiaram. De uma forma ou de outra. Acredito que nenhum nobre vereador aqui diz que ia acabar em pizza ou acabar em situações controversas. Acredito que todos aqui são homens pra honrar seu voto. E o voto aqui dentro, ele tem que ser respeitado, seja assim ou seja não. Então, senhor presidente, eu concluo aqui, dizendo novamente que meu voto é favorável a essa ceia. Obrigado, senhor presidente. Em votação. Vereador Nilson. É importante que iniciou um trabalho bom e a população está vendo que os vereadores estão trabalhando para o deles mesmo. Tá bom? E meu voto é favorável, senhor presidente. Relatório aprovado por unanimidade. Em votação. Vereador Nilson. Favorável, senhor presidente. Favorável, senhor presidente. Ok. Ok.